Uma jovem perguntou como é que a gente coloca as letras usando o controle remoto da TV e TCL, então é dessa maneira, você percorre, isso aqui faz percorrer, olha, isso aqui desce, e esse outro comanda para a esquerda, dessa maneira, quando você chegar na letra, você aperta OK, vou mostrar aqui, aí, aí eu aperto OK, e a letra aparece, vou caçar agora o Erdo, pronto, subi e aperto OK, e a letra aparece lá ó, caçar o Y, e assim vai indo, depois dá OK,